Ela sabe como me instigar, no baile sempre me chamar pra dança Hoje eu vou bruta pra nós chupar, ela me mostra que nunca cansa Eu bolo com o jeito que ela vem, se finge de burba mas não assando Mexe a água que só ela tem, joga na cara na minha cama Ela sabe como me instigar, no baile sempre me chamar pra dança Hoje eu vou bruta pra nós chupar, ela me mostra que nunca cansa Eu bolo com o jeito que ela vem, se finge de burba mas não assando Mexe a água que só ela tem, joga na cara na minha cama Ela é indóida quando eu tô no palco tomando de assalto É o trap, é o funk, tuas amiga gosta Vem pra pista que nós taca fogo, baile tudo em brasa quando o bonde encosta Vem, ei, eu sei bem o que ela quer, ei Cinco estrelas, pede doze horas, ela é soltada Me tira do cérebro, gasta minha marola Tô suave, bem tranquilo e calmo Me chama de cafador, de ban safado Hoje você é minha, vou te dar um trato Ela perde a linha, se liga no papo Diz que ama, depois me chama de chato Diz que ama, meu alter ego sensato Diz que a minha ambição é um troço raro Eu amo a minha foda, meu jeito é fada Malvada Me provoca e joga na minha cara Finge que não tá entendendo nada Sempre linda de valenciada Minha carteira é alérgica fixo Já logo ficou inchada igual a bunda dessa bitch Se ela quiser, nós moro lá numa suíte Aperto um baseado do tamanho do dinamite Eu faço grano, não ligo pra nada Fuck toda madrugada Ando cheiroso, perfume da Prada Beat de luxo e nela, criado e nesse o piloto de fuga Narpe nota na madruga Com uma mina na garupa Joga pro alto sua bunda Malvada Me provoca e joga na minha cara Finge que não tá entendendo nada Sempre linda de valenciada Ela sabe como me instigar No baile sempre me chamar pra dança Hoje eu vou bruta pra nós chupar Ela me mostra que nunca cansa Eu rolo com o jeito que ela vem Se finge de boba mas não aciona Mexa a água que só ela tem Joga na cara na minha cama Conna-con-a-me Tó-tó-tó-ru Tó-tó-tú-ru Tó-tú-tú-ru Tiba-tú-ru